Olha o trabalho onde ela veio pô Vou até ver quantos é que eu nem sei Um, três, dois, seis, nove, doze Vou deixar um com o indês, ó Pra fazer o indês Vixe, como eu fui Ai, meu Deus Vem Era uma dúzia, ó Três, seis, nove Aí, doze Aí, deixei pra fazer o indês Tadá 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 Tchau.